Chegando para vocês, mais uma reflexão cristã para abençoar o seu dia. Deixe seu like e se inscreva no canal. Onde estão as pessoas que oram? David Winson. Eu não quero fazer parte disso. Eu não quero ser pego nessa fossa de iniquidade. Eu não quero meus olhos poluídos. Eu não quero fazer parte disso. Eu não me importo se não oram. Eu vou orar. Eu não me importo se não leem a Bíblia. Eu vou ler a minha Bíblia. Eu não tenho nada com isso. Vou clamar com todo o meu coração, dia e noite. Estou começando a assumir um ministério de conferências e eu disse. Oh Deus, eu estou velho demais para me importar com o que as pessoas pensam. Meu Deus, estamos perdendo uma geração inteira. Estamos perdendo nossas crianças até mesmo nessa igreja. Temos pessoas que sentam na igreja e não são tocadas porque estão sujas. E pregadores por toda a nação. Temos um amigo no ministério que foi para a Alemanha. E o superintendente do movimento pentecostal disse. Não mencione sobre pornografia. Pois quase todos os pregadores nesse encontro vai para a cama toda noite com pornografia. E eu clamo. Deus, onde estão as vozes? Onde estão as pessoas que clamam contra isso? Onde estão as pessoas que oram? E eu digo. Deus, custe o que custar. Custe o que custar. Mantenha-me de joelhos. Deus, custe o que custar. David Wilkerson. Glória seja dada a Deus. Deus, custe o que custar. Se gostou dessa reflexão, deixe seu like e se inscreva no canal. Acesse nossa playlist com todos os vídeos do canal. Temos vídeos publicados toda semana. Reflexão cristã.